Hoje tá calor demais Tem, tem que é o show da Bibi De novo De novo De novo Tem que é o show da Bibi Um show da Bibi de novo Você me dá muito calor De novo O show da Bibi de novo De novo O show da Bibi 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 de novo